Só que olha só, eu não chego de manhã, tá? Eu vi que estão falando aí que eu chego de manhã, eu não chego de manhã. Até porque eu tenho prêmio aqui no México, que eu tô nomeada em duas categorias, gente. E eu vou cantar também duas músicas, Paradinha e Downtown. Foi por isso que eu vi naquela chiqueirinha toda, avião só, nossa, não sei o que, é pra poder fazer esse corre. Vai dar tudo certo, eu vou chegar lá, arrasando, hein? Você aí me perguntou se o meu bop vai pra parada LGBT, claro, queridos. Poso da parada. Tô muito empolgada. Que diva seria eu se eu chegasse sem bop pra mostrar pra vocês, galera? Vai entregar na cara de todos. Gente, esse cabelo tá triste. A primeira vez que eu fui numa parada LGBT foi lá no Rio, com a família de uns amigos meus, eu era novinha. E, nossa, foi muito especial, gente. Você entendeu o contexto, você... é muito legal. E era uma família muito diversificada que foi comigo, sabe? E eu fiquei muito feliz, assim, cheguei em casa contando pra minha mãe e tudo. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria lá. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria lá cantando pra esse público que me ajuda tanto, que me apoia tanto. Eu não tenho palavras, gente. É muito legal fazer parte dessa corrente. Eu brinco, assim, mas eu fico emocionada. Porque, obviamente, eu sempre transformo tudo em risada, hein? Que zoeira, mas, nossa... Falando sério, agora passa um filme na minha cabeça, eu sou. Eu fico muito emocionada, nossa. Vai ser a sua primeira vez, mozão, na parada? Vai ser a minha primeira vez. Ai, que legal. Um gato desse apoiando. Ai, que lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.